É isso aí meus irmãos, eu tô gravando esse videozinho aqui pra agradecer a todos que têm participado dos grupos de teoria musical no WhatsApp, Telegram. Esse ano de 2019 não foi um ano fácil pra ninguém, foi um ano difícil, mas graças a Deus chegamos aqui ao final de mais um ano na nossa vida musical. Ano que vem, ano de 2020, partindo aí pra 10 anos aqui na internet falando de teoria musical através aqui do canal do YouTube, Facebook e WhatsApp, Telegram, enfim, nas redes sociais, continuando aí o meu aprendizado com vocês a respeito da música. Em 2016 eu fiz um texto, eu falei, nossa ficou legal, vou compartilhar com o pessoal do grupo do Facebook, WhatsApp, achei que ficou bacana esse texto, então compartilhei ele lá e agora em 2019, relembrando desse texto, eu acho que tem tudo a ver com esse momento, com esse final de ano. Então, vou ler ele pra vocês aqui, tá? O ano de 2019 passou acelerando, dividimos, subdividimos e bis subdividimos, empenhamos ao máximo. Mesmo com os acidentes ocorrentes ou fixos da dificuldade, tomamos a precaução de explicar a beleza da música por intermédio do amor fraternal. Em busca de um B-quadro que apagasse todas as feridas, tristezas ou dificuldades. 365 dias foram um conjunto de tempos que marcaram o da capo de uma nova etapa musical. A expressão de nossos sorrisos e o gesto preparatório do coração foram fundamentais para a escada que tivemos de subir. Inspiramos fundo e expiramos. Aprendemos a praticar a expressão e a perceber o ritmo da vida musical. Então é isso, Deus abençoe e até mais. Aprendemos, Deus abençoe e até mais. Amém. Amém. O que é isso?